E aí galera do Central HQ, bem vindos a mais um vídeo resenha, não é um vídeo de unboxing do canal Central HQ, sim, o primeiro vídeo de unboxing do canal, eu estou falando de Nerd ao Cubo, essa caixinha foi enviada para o canal Central HQs, olha só, para abrir junto com vocês inscritos do canal, eu vou deixar na descrição os links relacionados ao Nerd ao Cubo, a loja, o site, até para você que quer comprar a sua caixinha ali, só clicar no link da descrição, eu vou ter que baixar galera, eu vou abrir aqui, mas eu vou ter que baixar porque a câmera não dá, ok? Então vamos começar aqui pelas primeiras coisas que nós temos, spoiler ao Cubo, basicamente editorial, dicas de atendimento, unboxing, 12 curiosidades, Eu acho que é basicamente um guia deles, 3 motivos para ler One Punch, temos ainda um poster, Spider One, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, olha só, O que mais que nós temos aqui? Tubs, ácidos, putz, essas balinhas são gostosas galera, pior que eu gosto dessas balinhas aqui, o que mais? Double, é de versão garantida, versão grátis demo, sei lá galera, isso aqui eu não sei o que é, mas parece ser um joguinho que eu estou falando aqui, Um jogo eletrizante de reflexos rápidos, e aqui vem um folderzinho, um broche, olha só, Vamos ver o que mais temos aqui, temos uma, olha só, de acetato esse aqui galera, marca a página, muito bacana, de One Punch Man, Temos aqui, na compra de um ingresso inteiro, ganhe outro, grátis, Heróis da Galáxia, olha só, Promocional o negócio, que vale a partir de 9 do 5, One Punch Man, volume 1, olha só galera, Publicação, lançamento da editora Panini Comics, a galera está pagando o maior pau para One Punch Man, Temos aqui ainda, George Martin, Sonho Febril, da editora Leia, olha que bacana galera, George Martin, que todo mundo paga pau, né, Guerra dos Tronos, Games of Thrones, Veio um livrão aqui, e uma camiseta, ah cara, que bacana, olha só, Team Captain America, oh, que bacana velho, pô, e G, o pior que eu vou falar para vocês, Eles comentaram que iam mandar a camiseta para mim e tal, e mandaram na minha numeração, E eu não falei nada, tipo, ó, eu visto G, cara, muito legal, galera, esse foi o Unbox de Nerd ao Cubo, Espero que vocês tenham curtido, clique ali na descrição, que você vai ter acesso à loja dos caras, E vai conhecer como funciona esse lance, esse lance, esse lance das caixas que são enviadas para vocês, Contendo material geek, material da cultura pop, quadrinhos, cinema, livros, Fica a dica então, galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, Se inscreva no canal central daqueles, dê o seu like, compartilhe os vídeos, Ficamos até a próxima, fui! Tchau, tchau!